A proposta que a sociedade exige nesse instante e os senhores vereadores que aqui estão presentes é um momento ímpar, senhores vereadores, porque diz respeito à responsabilidade que essa casa tem com seus princípios constitucionais, regimentais e principalmente éticos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar essa questão passar em branco, com a votação apenas de que se rejeita o peito do vereador Alisson, que é isso que vejo na articulação dos bastidores, mas sim de que houve, por parte dessa presidência, dessa mesa diretora e dos vereadores que têm aceito nessa casa, o pedido para que haja explicação formal por parte do Executivo Municipal para que equívocos, tamanhos dessa natureza, não voltem a se repetir. Parabéns, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador, doutor. Senhor presidente, senhores vereador. Eu fui muito feliz de que nós, nesse momento, vamos ter a oportunidade de dizer à população de eleições que essa Câmara existe. Que o fato de ser vereador atrelado por qualquer motivo, por exemplo, executivo, ou fazer oposição radical ou não contra o Executivo, não está em jogo nada disso. O que está em jogo aqui agora é saber se o requerimento do vereador Alisson tem procedência ou não. E só se pode saber se tem procedência ou não após uma análise apurada desta casa, oportunizando o prefeito a se defender com base no princípio constitucional da amplitude de defesa do contraditório e do doing off-planning processo. O que é que acontece se nós, vereadores, se nós, vereadores, que eu vou mais longe, vereadores aqui presentes, o que aconteceu na votação do orçamento foi um absurdo. é que muitos vereadores passaram desapercebidos pela manobra para votar o orçamento. Aquele almoço lá no portal foi um almoço com cheiro de tido de misericórdia. Tanto é que só 10 vereadores votaram no orçamento. 10 vereadores por 19. Então, eu entendo de que é inadmissível agora nós com oportunidade de mostrar que nossas emendas devem ser, sim, analisadas e discutidas. O porquê do veto, mesmo não sendo objeto, digamos assim, com primacia, como isso, por exemplo, é uma matéria importante de quem quer uma discussão com muita técnica para se evitar o pego. Então, o que é que acontece? Eu entendo que os vereadores, mesmo de situação, haverão de votar a favor pelo recebimento do requerimento do vereador. Para quê? Para dar oportunidade ao prefeito de provar que o vereador está errado. Se ele conseguir provar que o vereador está errado, nós todos aderemos outra conta. Talvez até ele mesmo, recebendo uma defesa profícua, poderá ele mesmo retirar a proposição dele, porque pode, mas adiante reconhecer. Então, eu agradeço a tolerância de V. Exª e digo o seguinte, vereadores, Ilhéus precisa ter uma cara real de vereadores, porque é irreal, o povo não aceita mais. É minha opinião, respeitar a posição de conturos. Obrigado. Vereador Gilmar. Sr. Presidente, presidente, Marcelo da Comunidade, eu acho que a gente deveria caçar o prefeito pelos loucos, no cofre público, e as coisas erradas que vem fazendo, que lá é o Marco Lucas, que está vendo no tribunal do vereador Alisson, eu estive em Itabu na sexta semana, sábado, com o candidato do governador, que é do PT. E, conversando com ele, com outro do governo também, do PT, e eles disseram, vereadores, essas emendas que votaram, e que vocês sabem, todo mundo sabe, o outro sabe que foi R$ 304 mil, R$ 304 milhões de reais, de emenda, não vai pagar o salário dos funcionários, porque tem mais emendas do que ele, e eu vi aqui na votação, e todo mundo sabe disso, que botaram muito emenda, e não botaram cálculo, que eu acho que a gente tinha que ter também, não é isso que você encontra o prefeito, eu acho que quando a gente faz as coisas, quando a gente ganha a eleição, a gente ganha para tentar ajudar que o governo vá para frente, que a cidade cresça, porque o povo votou na gente para isso, o povo votou em mim e no prefeito para que ele faça alguma coisa pelo município, quando a gente bota emenda acima do normal, nós estamos prejudicando o governo, e se o governo faz o verbo e manda para esta casa, eu acho que, eu mesmo disse, foi a melhor coisa que aconteceu, falou sobre o que vetou, não vetou ali o vereador do Pós-Garalos, não vetou o vereador Rolão na rede, vetou todas. Então, eu acho que foi bom para o vereador entender que não é assim, o orçamento do município não é para ser chave, para o prefeito não trabalhar, então não é agora que eu vou, não é agora que eu vou votar contra porque é Jardim Ribeiro, porque eu não vou votar contra o governo de Jardim Ribeiro, eu sou contra esse pedido de cassação do vereador Ades, não porque eu sou contra Jardim Ribeiro, porque eu sou a favor de Jardim Ribeiro, eu não sou a favor, mas eu acho errado, eu acho errado tentar casar, porque as emendas, o valor das emendas são bem maiores do que o necessário, se você votar para pegar essas emendas, o vereador pegasse e tentasse descobrir, tem emendas aí, a maioria das emendas, que não são do poder do prefeito e o vereador botou em outro local, em outro setor, em outra secretaria, a emenda, um exemplo de um milhão, onde não tem um milhão para fazer aquela emenda, você entendeu? Então eu acho que os vereadores, não sou do governo, não estou apoiando o governo de Jardim Ribeiro, mas eu sou contra, eu sou contra a tramitação do, da solicitação de cassação. O vereador Luiz, eu gosto da população, muito bem-vinda, muito bem-vinda aqui, mas que a população tem o direito de se manifestar, devidamente com cada um de aleatropia, então não dá para fazer espontaneamente do plenário a manifestação, se quiser fazer a manifestação, faz o que ele entra, enche o espaço, mas não dá para fazer a manifestação, mesmo porque o regimento não permite esse tipo de manifestação. Obrigado, eu adoro ele. Senhor presidente, eu quero fazer rapidamente, só tem três minutos, uma explanação. Há um tempo atrás da Universidade de Leos, se cassou o prefeito Maldenhico, conforme o motivo que levou o Maldenhico à cassação. depois, se quiseram cassar o prefeito Newton Lima. Quais foram os motivos que tiveram para se cassar o prefeito Newton Lima? E agora, o vereador Alisson, um vereador que tem um profundo respeito em admiração, faz permanentemente do Puma, entra com uma peça nessa casa, solicitando que seja instalada uma comissão, está certo? Para estudar atos e regular do prefeito, para continuar com o signo, avaliação e, dependendo do parecer da comissão, cassação do prefeito. Essa é a dinâmica. O vereador Alisson não está pedindo a cassação do prefeito. Ele está solicitando a abertura de uma comissão para estudar o fato de um documento que, no seu texto, teve uma palavra digitalizada, digitalizada, errada, acredito isso, no corpo do projeto, me falando permanentemente de uma forma, no final, uma palavrinha dá uma anotação diferente ao texto. Então, eu entendo que o prefeito, ele é eleito pelo voto popular. Ele foi, colocou o seu nome com os vereadores, foi eleito, é legítimo. Para você, estará em uma comissão para analisar uma situação dessa natureza, que a gente está certo, que não houve nenhum dono, nenhuma fé, nada disso, para tentar facilitar a identificação do prefeito ou não, eu não acho que, nesse momento, seja relevante. Por isso, a posição desse vereador é que não haja o excedente dessa casa, pelo menos a orientação aos vereadores da parte do governo, que a gente acompanha o voto só da bancada, porque eu não percebo que deva ser dessa forma, que haja motivação para tanto, tá certo? Esse é o meu sentimento. Gostaria de deixar bem claro a questão sobre isso, sobretudo, com respeito ao voto popular, o voto na rua, né? O voto foi lá, o voto que deu essa atividade de o prefeito Jair Simeiro ser prefeito desse município, tá certo? É de maneira democrática. Essa é a minha interpretação. Bom, encerrar as questões, vereador Alves, encaminhamento, vereador Alves. Senhor presidente, para deixar bem claro encaminhar o voto da proposta, eu quero dizer que todos nós aqui, igualmente ao prefeito, fomos eleitos com o voto do povo também, um voto legítimo, não é isso? E a população que votou com os vereadores espera que a gente também cumpra legitimamente o nosso papel. Aqui não é uma questão pessoal, é uma questão que me demarca para dizer que eu vou fazer ou deixar de fazer. Não é uma decisão discricionária que eu deveria fazer, que eu poderia fazer, mas se eu não quiser, eu não faço. É uma decisão legal. O decreto lei 201 deveria ser um decreto na cabeceira de cada um de nós vereadores, que é um decreto que estabelece os crimes cometidos por nós e os crimes cometidos pelo prefeito. E estabelece que o tribunal de julgamento do prefeito e o tribunal de julgamento do nosso é esse. O que eu estou pedindo nesse momento é cumprindo a minha tarefa. Eis Eis